Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje o vídeo é muito especial, faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês. Eu fiz uma coisa, eu estou muito remembering, entendeu? Eu estou remembered, estou relendo livro e aí eu pensei assim, faz tempo que eu estava querendo fazer isso. E se eu visitasse as bibliotecas de onde eu estudei, onde foi muito importante pra mim, principalmente na minha formação como leitora? Então, hoje o vídeo é eu conseguir ir nas três escolas do meu ensino médio, então foi, agora eu acho que é até o nono ano, enfim, é aí o primeiro, segundo, terceiro ano do colegial. E eu voltei nas bibliotecas e aí eu mostrei tudo pra vocês, eu mostrei o catálogo, o que tem na cada biblioteca e tal, e como é que tá hoje, tá bem diferente de quando eu estudava lá, obviamente. Algumas nem tanto, outras estão. E eu tô muito feliz de fazer esse tour com vocês, de vocês me acompanharem nessa. Por trás de uma leitora, por trás de uma booktuber, existe muita coisa por trás, sabe? Não foi do nada que de repente eu inventei... Tem um cachorro latindo. Então não foi do nada que de repente eu inventei de ler livros, então teve uma formação, teve gente por trás, teve incentivo, teve bastante infraestrutura. Tô muito feliz de estar gravando, gente, eu tô muito feliz, de verdade, tipo assim, é um dos vídeos mais especiais, assim, desse ano. Tirando o que eu mudei, né, porque minha casa é tudo pra mim. Enfim, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, se você não é inscrito, comentar, comentar ajuda demais. Então deixa um comentário ali, quando você estiver assistindo o vídeo, qualquer coisa que você pensar, um vídeo, um livro que você vier mostrando, comenta aí. Fala como é que foi a biblioteca onde você estudou. E é isso, se você quiser incentivar esse canal, eu tenho um grupo de membros aqui do canal do YouTube, que chama As Minhas Quiméridas, né? Que são as pessoas lindas que me ajudam, me apoiam, eles vêm tudo antes, eles assistem vídeo exclusivo e tem toda coisa assim a mais. Faça parte das quiméridas, você pode sair quando você quiser e a gente lê livro junto, tem clube do livro. E é bem legal. Enfim, gente, gostaria de conversar antes, assim, contextualizar, que eu sempre estudei em escola pública e foi uma coisa do meu pai, dos meus pais, que eles são funcionários públicos também, de professores. Só que eles são, eles eram professores, meu pai agora tá aposentado. Mas minha mãe é professora de ensino fundamental. E assim, uma coisa muito engraçada é que desde quando ela estava grávida de mim, eu estava lá dentro da barriga dela, sendo formada, os meus ósos sendo criados. Ela lia histórias pras crianças, então eu acho assim, não sei. Mas existe, tem que levar esse contexto em consideração, sabe? Então, minha mãe sempre contou historinhas pra mim e aí eu sempre tive muitos livrinhos. E aí eu parei de ler, porque eu não lia muito assim na infância, eu brincava mais de Barbie, principalmente. E aí depois no ensino médio, com o Crepúsculo, que eu comecei. Então foi uma coisa, tipo, teve esse incentivo, teve esse background, teve os professores ali. Escola municipal sempre teve, assim, as bibliotecas com livrinhos onde eu podia ir lá e ver os livrinhos e baúzinho com livrinho na sala de aula e coisa assim. Então os livros sempre fizeram parte da minha vida, sabe? Apesar de eu não ser uma leitora assídua a partir, até Crepúsculo, né? O Crepúsculo foi o divisor de águas, assim. E aí, quando eu comecei a ler com o Crepúsculo, tinha essa biblioteca, que foi a primeira biblioteca que, no colégio João Rodrigues da Silva, onde eu estudei. Então, é um colégio de bairro, bem pequeno, não é muito grande aqui em Londrina, e eu estudei lá da quinta até a oitava série. Então, eu vou mostrar pra vocês agora a biblioteca. Então, João Rodrigues da Silva foi o primeiro colégio que eu, né, estudei depois do ensino fundamental. E meu pai tava ali, foi comigo. Todas as escolas que eu fui, eu levei um punhado de livros pra doar, porque doação em escolas é muito importante. E ela fica aqui atrás. Antigamente, ficava num outro lugar. A escola, antigamente, era muito pequena pra compartilhar todos os alunos que demandavam. Então, a biblioteca, quando eu estudava, era uma portinha, ficava bem pequenininho. E hoje em dia, dá pra ver que ela cresceu muito, gente. Hoje ela tem mais de três vezes o tamanho do que tinha antes. E eu fiquei muito feliz de ver todo esse incentivo e as pessoas que trabalham ali e tudo isso. E a biblioteca é muito bonita. A Maria, que cuida da biblioteca. Ela cuidava da biblioteca quando eu estudava também. Então, foi muita emoção. A primeira vez que eu encontrei ela depois que eu estudei, porque faz mais de dez anos que eu estudei lá, eu dei uma chorada nos braços dela. Enfim, é muito bonitinho, muito convidativo. Eu fiquei muito feliz de visitar essa biblioteca. Vocês estão entendendo, gente? É a emoção que é. E tem muito livro! Gente, tem muito livro! Dá pra vocês verem aí que tem essas coisas de Diário de um Banana, que a Maria falou que é muito importante, que as pessoas gostam muito de ler, que os adolescentes gostam muito de ler. Então, dá pra você super começar. Tem Ray Bradbury, e depois eu vou encontrar aqui outras bibliotecas também. Muitos livros aí foram livros doados pelo governo, que o governo conseguiu. O Estranho Caso do Cachorro Morto é um livro sobre autismo que eu li, que eu gostei demais. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado ele ali. Tem Mentirosos também. A Maria estava super feliz de mostrar pra mim que o aluno pediu e aí eles conseguiram comprar por causa de vaquinha. Mentirosos é um livro do TikTok que muita gente fala, muitos adolescentes estão falando. Eu fiquei muito feliz de ele ter feito esse esforço, de trazer livros a mais que os adolescentes querem ler, pra incentivar mais a leitura. E tem bastante revista também. Eu acho que todos os colégios têm essa parada de bastante revista. Recreiram uma revista que era muito famosa quando era criança. Tem os livrinhos que depois a Maria vai me mostrar. Eles fazem esse incentivo, pelo menos fazia na minha época, de incentivar a ler. Então você lia um livrinho, você fazia a prova sobre esse livrinho e você ganhava ponto. E tem muito diário de banana. Tem muito livro de narn. Realmente, gente, eu fiquei muito admirada porque é um colégio que fica mais afastado do centro, assim. E é um colégio pequeno, onde a infraestrutura da biblioteca, realmente, gente, eu fiquei muito feliz quando eu fui ali. E essas adolescentes que estudam nessas escolas estão, assim, uma perolinha aí, pra eles aproveitarem. Adorei a estante de livros com continuação. Ah, mas tem bastante Chifan King também, que eu achei bem legal. Tem o doutor Sono ali. E eu queria pedir desculpa com essa câmera, porque eu não tava muito acostumada a gravar vlog com ela. É o gravar mais com o celular, que era melhor de gravar. Mas tem a Lara Senhorita Peregrini. Tem bastante livros, assim, em adolescentes. Tem esse livro aí que teve a série do Netflix, que eu esqueci o nome da... Esqueci o nome, gente, na minha cabeça. Mas, enfim, tem bastante... Tem Paola Pimenta, tem esses livros mais em fotos juvenis, bem legais nacionais. E... Esse... Há alguns passos de você quem... Esse foi eu, esse aí foi doação minha. Muito legal, gente, você ir na biblioteca e ver as doações. Porque ele tinha... Ah, ele tava com a Jack. Então tem Annie the Green Gobbles. Annie the Green Gobbles, que eu vi também... Que eu encontrei depois em outra biblioteca. Mas aí tem a... Eu acho que tem a série toda aí. Então, de parabéns. E ali tem em cima, tem Mentes Sombrias, que foi um livro que eu li uma vez depois. E aí eu nunca tinha visto físico. E agora eu tô vendo físico e eu fiquei feliz também de ter encontrado. Tem ali o box de Guerra dos Tronos também, de Ordem Marte, que também eu encontrei em outra biblioteca. Que eu vou mostrar depois. Enfim, a Maria tava super feliz com o tanto de gente que pega os livros emprestados. E eu também tava muito feliz com ela. Porque é muito importante, gente. Demais. E por fim, a Maria me mostrou os livros que eu falei pra ela que eu fazia a prova com os livros. E ela mostrou esses livros. Que tem um punhado de livros. Onde a professora, ela entrega esse livro e fala que vai ter uma prova sobre ele. E quando você lê, você faz a provinha. E esse foi um dos primeiros livros que eu li, assim, antes de Marley Eu e antes de Crepúsculo. Foi esses livrinhos aí. E eu fiquei feliz que eles ainda continuam com esse projeto. Daí depois, como a escola era a 8ª série, eu fui pro primeiro ano numa escola aqui em Londrina chamada Yale. Então, é uma escola muito maior. É uma das maiores, eu acho, aqui de Londrina. Tem muita gente. E foi a melhor biblioteca de todas. Meu Deus, o quanto que eu aproveitei aquela biblioteca. Eu já visitei ela duas vezes. E aí o Yale foi realmente o primeiro que eu comecei a pegar mais livros. E levar pra casa e ler. E ai, deixa eu mostrar pra vocês. Porque foi emocionante. Eu estou tremendo. Essa aqui é a biblioteca, gente. Essa foi a biblioteca mais importante na minha história como leitora. E eu trouxe livrinhos pra doar. E ela... Ela é uma biblioteca muito completa. Então, a gente vê que tem bastante livros. Eu doei bastante. Eu dou bastante livros pra essa biblioteca. E tem bastante coisa. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é... Essas são as prateleiras. E aqui... Como agora não tem adolescente, é mais fácil de eu conversar com vocês. Então, enfim. Sou super ansiosa. Porque realmente, gente... Enfim, aqui a gente tem poesia brasileira e coisa brasileira e tal. Não lia muita coisa brasileira. Confesso, comecei a ler depois do YouTube. Porque... Eu... Como naquela época não tinha YouTube e não tinha nada. Então, eu não tinha muita quem me indicar nada. Então, eu só tinha esses livros que pra mim eram chatos. E eu vinha... Passava muito tempo aqui na biblioteca. Conversava com meus amigos. E era o nosso lugar mais tranquilo pra conversar. Então, aqui tem essas novelinhas de... Que a gente... Que a gente lê nas aulas de português. Aqui, como essa literatura fica do juvenil. E eu estou ainda tremendo. Este aqui, gente. Foi um... Acho que eu já falei pra vocês. Eu que doei esse livro aqui. Essa série. E eu doei principalmente porque quando eu comecei a pensar... Que se ficasse na minha casa, eu não ia ler. E tem muitos livros de jovens adultos que passaram na minha estante. Eu dou tudo. E aqui, ó. Eu não sei se esse aqui é o primeiro livro. Tem um banquinho aqui. E... Sabe? Olha só quantas leituras. Desde 2019, quando eu dei. Então... Eu fico muito feliz. A divulgação. Eu fico muito feliz de poder fazer outras pessoas lerem. E agora eu vou ter que pôr ali em cima. Pera aí. E os infantos juvenil. Olha esse aqui. Esse livro aqui. Ai, pera aí. Que eu vou chorar. Certeza. Ai. Pera aí. Vou tirar a massa. Não tem ninguém aqui, tá? Mas... Então, gente. Você recomponha. Você recomponha. Você recomponha. Ele está todo cagado. Porque faz tempo eu comprei a mesma edição pra ficar na minha casa. E eu não dou pra ninguém. E eu lembro que eu li esse livro, tipo, lá nas aulas. No primeiro ano do ensino médio. Aprendendo química. E aí eu li, assim, por debaixo da cadeira. E... Tem muita gente que pega ele hoje em dia. Teve poucas pessoas desde 2018. Se você estudar no Yale, vem ler esse livro aqui, tá? E aí tem esse grandão aqui que eu também fiz questão de comprar. Mas esse aqui tinha lá no Champanhã. E agora está aqui. Que é a edição gigantesca. Comentada. Eu já li a lista das maravilhas três vezes. E essa aqui é a edição que eu tenho na minha casa. Que eu comprei pra ter comigo. E ela tem aqui também. Eu acho que esse grandão aqui, ele foi pego mais vezes. Olha. Ai, que emoção, gente. Esse aqui. E esse coraline também. Eu não sei onde está a coraline. Mas quando eu achar, eu vou chorar também. Mas aí eu tento pegar em câmera. Eu adoro o cheiro da biblioteca. Eu adoro essa vibe de livros que muita gente leu. E deixa eu ver mais. Tem alguma coisa de Julio Verne. O Lano da Memória. Tem bastante livros novos que na minha época não tinha. Tipo essas coisas assim, ó. Não tinha. Ai, tem Arthur e os Minimões. Eu nunca li Arthur e os Minimões. Mas eu achava muito legal a capa. Olha só. Porque tinha essa parada da... Esse negócio do Ministério da Educação, o que que acontecia? Pera aí. O governo ainda faz. Eu não sei exatamente com toda a propriedade. Mas ele abre essas inscrições para as editoras inscreverem o livro. E aí eles publicam. Eles compram os livros. E eles, tipo, tem essa impressão que é na capa mesmo. Para livros que vão ser direcionados para escolas do Brasil, assim. Aqui é o Ministério da Educação. Então, são livros com tiragem certa para escolas mesmo. Isso é muito importante porque ajuda a gente a ler, sabe? Então, por exemplo. Como seria eu se não tivesse tido este livrinho aqui da Alice, sabe? Será que eu leria... Quando que eu leria Alice, sabe? Então, são muito importantes. É um incentivo do governo. Então, essas bibliotecas... Tem muitas escolas que não tem essas bibliotecas tão... Tão bem feitas assim como essa daqui. Com tanto livros assim. E olha só quantos livros do... Do Sherlock Holmes. E aí em cima também tem bastante livros. Tem muitos Robin Hood. Tem muitas... Esses aqui, de Fã do Diveril, que eu não conheço. Mas... É aqui que saem os leitores, sabe? É aqui que a gente... Primeiro contato. Porque, às vezes, você não vai ter os livros em casa. Então, você tem aquelas historinhas quando você era criança. Mas os livros mesmo, para você pegar esse gosto, você vai ter a ler... Você vai ler aqui. Olha. Esse aqui também, do governo. Honey, The Green Gobbles. Tem muito livro aqui, gente. E eu me esbaldei. Eu fiquei um ano nessa escola só. E foi suficiente para eu conseguir pegar vários livros. E me aproveitar demais. Vamos ver. Tem mais poesia aqui. E tem literatura. Aqui tem biografias. Tem Marley Yeo. Jardine Frank. Olha só como ele está destruído. E tem mais outros de Jardine Frank. Também tem mais biografias. E aqui tem mais literatura em Santo Juvenil. Harry Potter. Eu acho que lá ficam os livros que são mais... Talvez mais adultos. Então, aqui a gente tem esses livros aqui. Mais Harry Potter, né? Toda biblioteca tem Harry Potter. E Diário de um Balano. Que a gente já viu que tem bastante. E... Cadê Coraline? Minhas crianças. Será que... Alguém pegou Coraline? Não é possível. Não é possível. E aí eu quero mostrar pra vocês o primeiro livro de Coraline que eu li também. Eu já li duas vezes Coraline. E... Cadê? Eu vou procurar mais depois em off. Mas vamos ver o outro aqui. Daí aqui tem leituras diversas. E tem mais Júlio Verne aqui em cima. Tem Divino Comédio. Esses livros difíceis assim, mas... Certíssimo que tem alguém que pega pra ler. Em algum momento da vida. E aqui tem Narnia. Tem outros livros assim. E aí eu trago os livros mais novos, né? Que eu recebo das editoras. E que eu não vou ler. Olha, tem Tolkien. Tem... Menina que upava livros. Tem mais Harry Potter. Tem a História Sem Fih. Esse aqui que eu não entendi esse livro. Eu falava, gente, mas a história não acaba. E ele... E ele também é do governo do Paraná. E daí tem esses incentivos do governo. Ou do estado que você mora. Porque, né? As escolas estaduais. Ou do governo geralzão lá. Eu não sei muito bem se você... Ai, A Casa dos Espíritos. Gente, eu li esse livro. E é muito, muito bom. E eu sempre via ele. Eu achava que era uma história de terror. Mas não é. Uma história que fala sobre... É uma família. E fala também sobre governo e política. Esse aqui foi sobre quem... Graças ao estado do Paraná. Enfim, gente. Por isso que é muito importante. Políticas... Isso é política pública, sabe? Pra você incentivar as escolas a terem mais livros. Pra as pessoas virarem leitores e tal. Então... É muito importante. Eu vou procurar a Alice aqui. Alice não. Eu vou procurar a Coraline. Quem aí já passou pela fase da droga da obediência? Só os mais velhos, né? Só os millennials. E aqui também tem... É... Cadê que eu tinha visto um? Que suze as águas-vivas. Olha, esse aqui já é mais novo. Ele é do... Mais novo. Suze as águas-vivas. E tem um também... Deixa eu ver um que me desbloqueou memórias. Que eu não sabia que ele... Que eu lembrava dele. Esse aqui é Transilvânia. Eu não sei se eu já peguei esse livro e foi embrançado. Mas provavelmente eu deveria. Por causa de Crepúsculo. Mas tem bastante coisa aqui. Então eu tenho que procurar e cavucar. O Aprendiz. Achei! 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 Peraí! 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 Olha só quem que tem aqui! Esse livro também eu li. Eu comprei no Sebo a minha edição. E veio sem a última página. E daí eu tive que procurar depois. O que que tava escrito na última página do livro. E aí tem também a Biblioteca Mágica de Bibi Booking. Ah! Que legal! E aqui... Pera, pera. Aqui está, gente. Graças ao governo também de 2013. O livro tava novo na minha época, tá? A edição de Coraline que eu li. Ih! Ele tá todo estrupiado. Tá todo cagado. Eu vou mostrar mais dentro pra vocês. Mas eu lembro de, tipo, vir aqui olhar o livro e falar Gente, tem um livro do filme. Eu amo esse filme! E as páginas estão todas... Meu Deus! Então, essa aqui foi a edição de Coraline que eu li. Que veio pra cá pelo Ministério da Educação, né? Pro sexto ou nono ano do Ensino Fundamental. Eu li no primeiro ano do Ensino Médio. Provavelmente já caiu a capa aqui. E foram essas as palavras que eu li. Primeira vez que eu li Coraline. A fichinha muda. Mas... Se desse pra ver a fichinha da minha época Estaria meu nomezinho lá. E isso é tão lindo! Eu não consigo mais enfiar de volta. Enfim, tem o velho Wilmar também. Tem... Gente... É... Eu acho... Que tem bastante coisa. E já é um incentivo a mais, né? E tem mais um lugar aqui. Meu Deus do céu! É muito grande. Aqui tem mitos e lendas. E eu lembro que foi nessa biblioteca que eu peguei um livro Sobre o mito da psique. E do cupido. E eu achei sensacional aquela coisa. Então, tem bastante livro de mitologia. E tal. Bastante coisa de mitologia. Gente... Sério mesmo. Eu sou muito privilegiada por ter estudado aqui. E ter usufruído da biblioteca na minha época. Pela psicologia, educação física. Aqui eu faço pra professores, né? Ético e tal. Geografia, história, educação ambiental, religião, biologia, física, língua estrangeira. Tem livro em inglês. Nossa, cara! Olha esse hardcover aqui. Que bonito. E tem bastante livros em inglês aqui. Eu não sei ler inglês até hoje, mas... Tem. Então... Olha só. Insurgente. Jojo Moyes. Muito bacana. E tem mais outras coisas aqui. Ensino a literatura e novela e tal. Então... Bastante coisa. Então... Aqui tem os livros mais... Eu acho que são mais adultos do que Infanto e Juvenil. Então eles ficam aqui. Então... Aqui é da quinta... É... Sexto ano até o terceirão. Então não dá pra deixar pra todo mundo, né? Então tem Crepúsculo. Tem Hospedeira. Tem bastante livros aqui. E... Meg Cabot. O Diário da Princesa. E já dá por um ano de... Nossa, essa série é velha. Meu Deus do céu. Faz tempo que eu não ouviu falar disso. Kindred. Olha só que legal. Também, olha que bacana. Kindred veio pelo governo. Tem Dan Brawl. Tem... Ray Badberg com Fahrenheit. E as Crônicas Lunaris. As Crônicas Marcianas. Não é Lunaris. Que confusa. Então tem a menina mais fria de... Não sei o que das quantas. Rainha Vermelha, né? Que tem que ter. A Seleção. Tem também esse aqui da Cassandra Clare. Bastante da Cassandra Clare. E tem Jogos Vorazes. E tem mais... Esse aqui. Nossa, esse aqui eu li uns. E daí tem uns que eu abandonei. Porque eu não ia falar mais. Jojo Moyes. Tem 1984. Tem Starters. Olha só. E Enders. Essa capa sempre. Eu achei muito estranha. Enfim. Tem Percy Jackson e os Olimpianos. Tem Vilão. Eu acho que esse aqui foi o que dei. Cruzeiro. Peraí. Oi. Aqui tem bastante curso. Aqui também tem Magistério. A minha mãe se formou em Magistério nessa escola. E ó. Eu que dei. Olha só. Alguém rasgou a última página, gente. Quanto a raiva. E tem mais... Divergente, Convergente. Tem esses outros aqui também. Do Rick e alguma coisa. E tem bastante, gente. Bastante coisa. Tem o Hobbit. Então já dá pra ler, né? Já dá pra... Fica três anos aqui. Pra iniciar, já dá. Dá bastante. 16 luas, etc. É. Aqui tem a Biblioteca do Professor. Com bastante livros. Olha só. As edição velhas. Que legal. Olha que edição bonita que eu tava vendo. Essa aqui. Grandes Romances Históricos. Lindíssima. Tem revistas também. Mas eu não sei de qual ano que são. E gibizinhos, né? Gibizinhos. E é isso. E eles trocaram as cadeiras e as mesas. Depois que eu estudei. E essa biblioteca chama Monteiro Lobato. E é isso. Enfim. E aí depois. A terceira e última biblioteca. Da escola. Que eu estudei. Foi no Champanhã. A escola municipal Marcelino de Champanhã. Foi a terceira. Eu estudei do segundo ao terceiro ano. Fiquei dois anos lá. E a gente ia na biblioteca. Mas nessa época. Eu já tava mais de comprar meus livros e tal. A gente ia lá realmente. Pra fazer trabalho e tal. Hoje a biblioteca. Né? Quando eu fui ali. Quando eu fui. A biblioteca tava um pouco modificada. Porque, né? Da pandemia. Ficou fechado e tal. E etc. Então. Teve uma modificação. Desde a minha época lá. Mas fica no mesmo lugar e tal. E aí. A biblioteca está assim. Hoje em dia. E por último. E não menos importantes. A gente tem o Marcelino Champanhã. Onde eu estudei dois anos. E no Médio. Eu já estava mais velha. E onde tive muitas experiências. Enfim. Eu acho que de todos. Esse é o colégio mais bonito de infraestrutura. Tem essa. Essa fachada muito bonita. E foi um dos mais bonitos. E a biblioteca fica no mesmo lugar onde ficava antes. Só que com o Covid. Teve essa modificação. Enfim. Eu levei também vários livros pra doar. Então. Essa biblioteca. Eu acho que ela. Tem o menor acervo de livros. Jovem adulto. Infanto juvenil. De literatura diversa. Assim. Principalmente estrangeiro. Tem. Tem bastante livros de literatura nacional. Bastante livros dessa. Com essa pegada mais de vestibular. E coisa assim. E. Só que livros assim. Focados pra literatura geral. Assim. São poucos. Foram. Foram. Essa. Essa é a estante aí. De livros de literatura estrangeira. Que eu encontrei. Eu encontrei. Mal Flanders aí. Que teve uma época que eu queria ler. Comecei a ler. E abandonei. Tá marcado. Abandonado no meu Scooby. Se você não conhece o Scooby. É a rede social de livros. Eu deixo sempre o link na descrição. E esse livro de Shakespeare. Muito bonito mesmo. E. É muito engraçado. Você encontra esse tipo de livro. Na biblioteca. E aí. Eu encontrei também. Um lugar bem longe daqui. Que foi uma doação minha também. Eu ganhei da Intrínseco. Duas. Duas vezes repetidas. E aí. Eu dei uma pra escola. E. Fiquei bem feliz. Também. Adoro encontrar os livrinhos. Então. A gente tem. Edipto of Craft também. Que foi mais uma doação minha. E tem também. Os livrinhos. Essas coleções. Essas novelas. De livros. Pra. Pra incentivar também. Igual. Que eu já tinha mostrado antes. Então aí. A gente tem os livrinhos. Mais infantos juvenis. Mais. Pra garotada mais novinha. Também. Eu não conhecia muito os títulos. Assim. De cara. E eu achei legal. Porque. Na época. Porque o Champanhar também tem. Esse negócio. Esse projeto de ensinar em japonês. Eu não sei se ainda tem. Mas eles tem um acervo muito grande. De livros em japonês. Em mangá. Coisa assim. Eu achei bem legal. Então. Desde livrinhos infantis. Assim. Pra você começar. A pegar. Porque é difícil. É um livro muito difícil. E parece literalmente ser do contrário. E eu achei muito legal. O que encontrei. Porque é uma coisa mais difícil. Livros em japonês. E tem um acervo bem legal. Tem livro mais de contos de fada. Tinha o Jardim Secreto. Que eu lembro que eu sempre via na biblioteca. Mas eu nunca. Nunca fui. Nunca peguei o livro. Tem o Serenão Caso do Cachorro Morto. Também. Ali. Que eu acabei de ver. A lombada. Enfim. Enfim. São mais livros de. Que o governo mesmo. Entrega pra biblioteca. Enfim gente. Nossa. Esse rolê todo. Foi muito emocionante. Demorou bastante. Pra eu conseguir filmar tudo. E foi muito. Nossa. Realmente. Foi muito bom pra mim. Esse remember. De ver os lugares onde eu ia. E faz. Realmente. É uma coisa que. Que a gente não vem do nada. Sabe. Você não forma um leitor. A partir do nada. Você não. De repente. A criança faz. 16 anos. Você soca livros nela. E fala. É isso aí. Não é assim. Sabe. Existe um background. Existe uma base. Eu já mostrei. A biblioteca municipal. Pra vocês. Aqui da minha cidade. Que é uma biblioteca muito grande. Muito bonita também. E. Muitos de vocês falaram. Nos comentários. Que no lugar onde vocês moram. Não existe biblioteca. A biblioteca da escola. Tá fechada. Faz muito tempo. E é muito triste. Porque realmente. A gente precisa desse feedback. Às vezes. Você não precisa ir lá. Pegar o livro toda vez. Mas só de você ir na biblioteca. Você ver os livros. Você se familiarizar. Com essa coisa. Essa vida de leitura. E os livros. Já é parte de um incentivo. Sabe. Então as coisas não vêm do nada. Precisa ter esse background. E eu agradeço demais. O privilégio. De eu ter tido. Essas escolas. Perto de mim. E públicas. E esse incentivo. E eu sou muito agraciada. Estou muito feliz por isso. E ver as bibliotecas. E. Poder hoje em dia. Doar livros. Para as bibliotecas. Para tentar fomentar. Novos leitores. Então. Fico muito feliz. E eu queria saber de vocês. Como é que é a biblioteca. Onde você estudou. Eram parecida com as minhas? Então. Deixa aí nos comentários. Vários. Muito, 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 muito. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Esse vídeo foi muito especial para mim. Então. Beijão no coração de cada um de vocês. Vão na biblioteca. Doem livro para a biblioteca. E até o vídeo que vem. 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 E até o vídeo que vem.